Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar o funcionamento da cabine de pintura de locomotivas do Horto O projeto prevê a total adequação às normas ambientais e também à segurança dos colaboradores Quem vê a locomotiva desse jeito nem imagina que ao final do processo ela vai ficar assim O primeiro passo da locomotiva é a caldeiraria, a recuperação da chaparia, lataria da locomotiva O segundo processo é a lavagem da locomotiva, a lavagem geral na máquina Posteriormente a isso ela entra na cabine de pintura e aí a gente inicia o processo de pintura Que no primeiro momento é a aplicação de massa e lixar a locomotiva O processo seguinte é a aplicação do primer, que é a pintura de fundo de proteção Novamente é feito, vai lixar novamente a locomotiva e aí ela está preparada para receber a tinta A tinta é uma tinta puruletana, PU, bicomponente de alta resistência E após a aplicação a gente entra no processo de colocar os logotipos na locomotiva, conforme o padrão MRS E a numeração da locomotiva As locomotivas que são encaminhadas para a pintura passam por um processo de manutenção pesada Todos os componentes são desmontados e pintados, desde o motor, radiadores Além da pintura de locos, a cabine também está preparada para receber demandas de pequenos reparos Locomotivas provenientes de acidentes, motores, maquinários da MRS e até locomotivas de outras ferrovias Também passam pela cabine Esta cabine está totalmente preparada para a realização de serviços de pintura, de locomotivas, componentes Atendendo todas as normas ambientais e também de segurança Não pega chuva mais, não pega sol Com essa nova cabine, a gente usou o processo de pintura Ficou melhor para a segurança nossa mesmo E o processo de pintura ficou muito bom Com a implantação da cabine, nós ficamos totalmente adequados e ainda gerando economia para a empresa Viu que bacana? Se você curte ferrovia, locomotiva, fique com a gente Veja outras matérias no nosso canal Até a próxima!